Então é preciso separar o que é crime do que é opinião. E lembrar sempre que opinião não é crime, mesmo que essa opinião seja odiosa. Muito bem. E para você, Rodrigo Constantino, o artigo comete um crime ou não? Paulo, não. Eu concordo com a Thaís nessa. Veja, o artigo mostra várias coisas, revela muitas coisas. Primeiro que a Folha de São Paulo é um antro de gente que tem esse tipo de pobreza de espírito. Segundo que por trás de muito humanista bate um coraçãozinho odiento. O gabinete do ódio vem realmente dessa esquerda. E o pior de tudo é que alguém como Hélio Schwarzman faz isso em nome de uma filosofia. Que ele enche a boca para falar em vários textos que é consequencialista. Ou seja, olha os resultados. Essa é a moral de alguém como Hélio Schwarzman que se considera um iluminado. Alguém racional, extremamente racional. Acima das disputas ideológicas, dessa coisa partidária, tribal. E que volta e meia dá um jeito de defender o PT. É o famoso isentão de esquerda. Mas em nome dessa filosofia amoral e consequencialista. A gente teve o holocausto, a gente teve o gulag comunista e por aí vai. Você consegue justificar qualquer tipo de barbaridade. Então eu acho que é muito revelador o texto abjeto escrito por ele. Por mostrar aquilo que todo mundo que tem o mínimo de atenção já percebeu. Que essa turma que se diz imparcial, neutra, científica, preocupada com o bem geral e com os resultados. No fundo, no fundo, é uma turma perigosa. É uma turma que tem muito ódio no seu coração e que destila veneno contra o outro. Mas como faz isso? Em nome do combate aos fascistas imaginários, qualquer um à direita dos esquerdistas tucanos, aí está liberado. Aí é o tal ódio do bem, que já virou aí, enfim, já virou até página bem sucedida de rede social, porque é muito engraçado, entre aspas, apesar de ser trágico, é tragicômico, você acompanhar esse tipo de coisa. Aquela atriz que quer esfregar o rosto do presidente no asfalto quente, tudo isso passa a ser fofo, porque vem de uma turma que pertence à patota, que é de um grande jornal, o maior jornal de circulação, que tem um claro viés progressista, de esquerda, é da patota, os pares jornalistas defendem, apesar, vale mencionar aqui o silêncio sepulcral da turma em torno desse caso do Hélio Schwarzman, chama atenção. Não há uma condenação veemente, nada disso. E aí chama atenção para outro aspecto, Paulo, que é o duplo padrão. Os mesmos que saíram em defesa dizendo, veja, não é crime, não é crime, muitos desses ficaram em silêncio quando, em nome da segurança nacional, num entulho autoritário resgatado pelo Supremo Tribunal Federal, bolsonaristas foram perseguidos. Então é uma coisa muito impressionante que a gente está vendo. Então eu acho que a reação do governo, em nome do ministro da Justiça, é quase para chamar atenção para esse lado, para esse aspecto. Eu não acho que um erro somado a outro erro dá num acerto. Mas eu acho que pelo menos o bolsonarismo tem essa função pedagógica. Quando o Bolsonaro vai lá no voto do impeachment e fala em nome do coronel Ustra, qual é a única função que isso exerce, na minha opinião? É expor o duplo padrão dessa imprensa doutrinária, ideológica, que se sente e que se vende como imparcial, que nada disse sobre o voto anterior, que o cara enaltecia a Marighella. Então é para isso que serve. Quando vem à tona essa história do Hélio Schwarzman, protegido pela CLAC, veja que a ABI, a Associação Brasileira de Imprensa, aquela que pediu impeachment do Bolsonaro com base em nada, está chamando de crime o Bolsonaro ter dado entrevista. O grande crime do Bolsonaro é ter dado entrevista para jornalistas. Chamaram isso de crime na página deles. Agora, a ABI nada falou quando o jornalista, jornalista Oswaldo Eustáquio foi preso e ficou dez dias preso sem sequer saber do que estava sendo acusado. E nada vai falar em relação a um jornalista que deseja abertamente a morte do presidente da República. Isso é liberdade de expressão apenas. Então, esse duplo padrão, essa hipocrisia é aquilo que eu venho denunciando há tanto tempo e que salta aos olhos de todo mundo lá fora. Daí a perda acelerada de credibilidade de panfletos como a Folha de São Paulo.